Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje dia das mães, né? Em primeiro lugar quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães. E pra começar meu vídeo eu quis colocar aqui pra vocês verem as minhas rosas do deserto todas floridas. Eu tenho duas por enquanto, né? Desejo ter várias, né pessoal? Que é o meu sonho. Agora eu virei também pro lado da rosa do deserto. Antes era só suculentas e agora começando ali uma coleção de begônia. Começando também rosa do deserto. Tava só na suculenta, né? E sempre assim. Quando a gente começa com a coleção, vai longe, né? E eu já fico agora de olho nas outras cores. Eu olho a cor pra não trazer repetida. Mas o que eu gosto mesmo é do caldex delas, né? Eu fico observando os caldex assim, ó. Essa daqui já tá bem gorduchinha. Eu não fiz o levantamento de caldex quando eu passei ela pra esse vaso porque ainda tinha alguns botões e eu também não tava assim sabendo muito como fazer, né? Já pesquisei bastante com a ajuda de muitas amigas aqui do canal. Me deram algumas orientações. Eu tô buscando também alguns canais aí que tem muita coisa pra passar, muita informação e eu vou fazer depois o levantamento do caldex dela, né? E vou mostrar pra vocês quando eu for fazer. Agora eu tô curtindo as flores que justamente agora, no dia das mães, elas me presentearam aqui, né? Pessoal, que tanto de flor. Elas estão lindas. Essa que tem a borda pretinha, ela é vermelha com as bordas pretas. Olha que tanto de flor. Eu mudei elas pra aqui. Deve ter um mês se tiver e elas já tão assim, lindas, né? Totalmente floridas, cheias de potão. Elas agradeceram o replante que eu fiz nesse vaso bem alto. Eu quero que elas sejam grandes, né? Eu não vou deixar elas pequenas. Eu quero que elas fiquem o tamanho, né? Bem grande. Vou mudando de vaso de acordo com o crescimento, desenvolvimento delas. e eu vou tá fazendo então essa mudança nela, né? E agora, pessoal, o vídeo de hoje, o tema é o berçário que eu tinha prometido pra vocês, né? Mas eu quis trazer primeiro aqui as rosas do deserto pra dar, pra desejar, né? Um feliz dia das mães a todas as mães do mundo inteiro e principalmente aquelas aqui no meu canal que tão sempre comigo, juntinhas comigo todos os dias. Eu também sou mãe, né? E hoje é o meu dia e é um dia muito feliz, né? Pessoal, um dia que a gente precisa agradecer a Deus, a confiança, né? Que Deus nos dá de ter seres nas nossas responsabilidades no dia de hoje. Não é tão fácil assim nos dias de hoje, né? Não é tão fácil assim, mas ele próprio nos dá sabedoria pra gente saber conduzir, né? O desenvolvimento, o ensino mesmo que a gente tem que passar pros nossos filhos, né? A gente passar pra eles uma conduta boa, né? Nossos filhos aprender o caminho certo na vida, caminhando sempre nos caminhos de Deus, de acordo com o que ele manda, né? Pessoal, é muito importante. E ele mesmo nos ensina pra que a gente faça isso, né? Da melhor maneira possível, somente com a ajuda de Deus mesmo pra nos orientar, que ele que nos conduz. Então, vamos lá, né, pessoal? Vou virar a câmera aqui, vou retirar as minhas rosas do deserto, que tão embelezando aqui, mas não vou poder continuar, porque eu vou fazer o tema hoje é berçário, né? Então, nós vamos começar o berçário. Eu vou começar o berçário hoje do zero, junto com vocês, pra quem nunca fez berçário, tá iniciando agora no cultivo de suculentas, já ia falar rosas do deserto, no cultivo de suculentas, né? Que é a técnica certa e a menor maneira de fazer, né, pessoal? Porque tem várias formas de fazer e dar acerto. Essa é a forma que eu faço, funciona super bem, mas tem várias outras formas aí que dá pra fazer e ter o seu berçário lindo e tirar plantinhas muito saudáveis, né? E eu vou estar dando dicas, então. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu já montei meu berçário, eu uso sempre essa caixinha de isopor, eu coloco nela um plástico no fundo com furos, ela tem furos bem grandes, eu tenho que tampar mesmo com o plástico e esse plástico também tem furos pra não segurar, não reter água. Eu não coloco uma camada funda, eu coloco esse tanto aqui, ó, tá vendo? Eu pressionei o dedo aqui, ó, a ponta do meu dedo mais ou menos é a altura de terra que tem aqui nesse berçário. O que que eu faço? O berçário, eu monto ele com o mesmo substrato que eu uso nos meus vasos. Então, substrato, ele, o meu, basicamente, o que eu tenho aqui é terra vegetal, areia, que não é areia, é, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou pegar um pouco pra mostrar pra vocês, que ela é pedrinha mesmo, né, são pedriscos e carvão triturado. Eu vou pegar ali aqui que eu esqueci de trazer pra mostrar pra vocês e vou tá trazendo pra mostrar como que deve ser essa areia, né? Peguei aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês. Esse é o tamanho ideal de areia pra colocar no nosso substrato, que não é bem areia, são pedriscos retirados da areia. Essa areia foi passada na peneira e o que iria descartar da areia é o que eu gosto de usar e observo que é o melhor a ser usado no nosso substrato. Então, eu coloco essas pedrinhas e misturo, né? Aí fica assim, ó, eu já coloquei aqui que o substrato já foi preparado antes e eu só tô colocando pra mostrar mesmo pra vocês. Essa pedrinha que eu coloco desse jeito aqui ajuda a drenagem muito, porque as pedrinhas não vão deixar a água, a terra compactar e a água parar. E o que eu faço? Montei esse substrato aqui, uma camada bem fina, porque as plantas não vão ficar aqui muito tempo, é pouco tempo que elas vão ficar. E aqui tem as folhas de algumas das suculentas que eu, né, escolhi ali, eu peguei folhas da minha Green Rose e eu coloco simplesmente assim, pessoal, ó, eu vou colocando assim. Tem pessoas que gostam de colocar dessa forma, né? Não tem problema, se você quiser colocar ela assim, ó, já dentro da terra, pode colocar, porque as mudinhas vão desenvolver e vão crescer. Elas saem de dentro da terra, não precisa ter medo que elas estão assim dentro da terra, que elas não vão ter força pra sair, que elas vão sair sim. Eu aproveito sempre os cantinhos assim, essas folhas compridas, essa daqui, deixa eu ver se ela vai bem. Vai. Mas aqui, o que que acontece? A gente tem que observar, pessoal, se a folha saiu de uma, essa aqui, por exemplo, eu quebrei ela, ela não vai germinar. Olha, eu tirei ela e ela tá com essa parte aqui, ó, fora. Eu perdi a parte que germina, então eu quebrei, ela não vai germinar. Eu preciso retirar ela com essa bordinha, elas estão secas, que elas já foram tiradas há três dias atrás. Tá vendo aqui? Tem uma película. Essa película é a parte que germina. Se eu fizer o meu berçário com folhas de echevelhas, né, dessa forma, não vão enraizar. As echevelhas, principalmente, elas precisam de ter essa bordinha aqui, essa película, onde germina, pra que ela solte as mudinhas. Se for uma calanchoe, eu vou até pegar uma folha de calanchoe e vou mostrar pra vocês como que eu faço pra poder fazer mudinha da minha calanchoe tomentosa. Eu peguei aqui, pessoal, folha da minha calanchoe tomentosa e peguei folha da minha crassoa capitela campfire, que são formatos diferentes, são plantas que germinam, né, de uma forma. Essas duas parecidas, por quê? Elas germinam onde eu retirei e se eu quebrar a folhinha delas, elas germinam também. Então, elas multiplicam muito facilmente. Eu posso pegar uma folha e quebrar ela, por exemplo, em três partes, colocar aqui no substrato. Elas vão brotar em todas as partes quebradas. Essa brota muito fácil, né? Então, eu faço assim. A minha calanchoe também, tomentosa, brota aqui e brota da mesma forma aqui, ó, na folha. Então, eu faço esse, essa divisão na folha, coloco aqui no substrato, quebrei, dá mais chance de ter mudinha e vou simplesmente acrescentando ao meu substrato, tá vendo? Dividida ao meio, ela brota muito bem. Aqui eu tenho paquifilo ovífero, coloquei algumas mudinhas dele, do meu paquifilo ovífero, vou colocar aqui. Tem algumas folhinhas aqui da minha Oreo. Tem folhinhas de outras que eu não tenho identificação, umas não vão germinar, que eu já vi que não vai germinar, já vou eliminando. Eu retirei outro dia, pessoal, eu retirei muito rapidamente, então, algumas eu sei que não vai germinar, já vou eliminando. Essa germina, essa daqui é uma folha da minha goiabinha, ela não tá manchada, porque são aquelas folhinhas de baixo, né? Eu vou deixar aqui, essas aqui eu vou colocando simplesmente em cima, né, do substrato. Vou deixando assim, todas que eu tiver, todas que eu, aqui o Dr. Cornelius, eu peguei uma folhinha dele, nem todas eu vou lembrar agora não, pessoal, essas outras aqui não prestam não. Essas folhinhas aqui que eu retirei, elas não ficaram boas, não saíram com a parte que germina, né? Aqui eu tenho uma folhinha também da minha perna, eu vou deixar aqui, eu tô trabalhando assim, tô na luta, pessoal, pra conseguir, né, bastante mudinha. Minha perna é longa, tô me mordendo aqui, eu tô aqui, essa parte tá, não sei se é porque chegou a sombra, o sol passou e tem perna é longa aqui. Eu coloco, então, as folhinhas todas aqui pra germinar, né, e agora, o que que eu faço? O outro, o outro ponto muito importante, você fez o seu substrato, tem drenagem, né, colocou o substrato, colocou as folhinhas, eu preciso regar isso aqui? Não precisa regar. É, a gente, às vezes, eu gosto de tá jogando uma aguinha, eu jogo até burrifo mesmo, pra ficar assim, mais úmido e a folha, talvez, ficar menos ressecada, desidratar tanto, né? Mas não há nenhuma necessidade de tá regando, não. Mas eu gosto de ver o substrato, assim, úmido, né? Então, uma burrifadinha de água, de leve, pronto, resolveu, fiz o que eu gosto de ver, eu gosto de ver o substrato mais úmido, eu faço isso. Mas não há necessidade, se você fizer é bom, se não, não tem problema, né? Aí, o que que acontece? Segundo ponto, agora vem a parte do sol, né? Muitas pessoas colocam numa sombra e deixam. Se você deixar numa sombra, vai germinar da mesma forma, sombra iluminada, vai germinar do mesmo jeito. Só que as minhas experiências não deram muito certo com sombra iluminada. Somente a sombra iluminada, minhas plantinhas nasciam e ficavam estioladas. Sempre com aquelas mudinhas muito compridas e eu tinha que ir lá e cortar, né? Então, pra evitar isso, eu já deixo num solzinho da manhã. Eu coloco numa parte aqui, esse lado da casa onde eu estou, no terreiro, ele tem uma parte que o sol, agora, nesse canto aqui mesmo, 11 horas da manhã já tem sombra bastante, bastante, assim, um pedaço bem grande dele. Então, elas vão ficar numa parte que vai tomar uma hora ou duas de sol, onde a sombra vai chegar primeiro. Então, você deixa pela manhã, o solzinho vai passar lentamente ali, uma hora ou duas de sol sobre elas. Aí, elas vão começar a germinar. Você vai, aos poucos, levando ela cada vez mais pro ambiente das outras. Eu gosto sempre de fazer assim. Vocês podem conferir em vídeos meus antigos aí, né? Vídeo antigo que eu falo, assim, do ano passado. Você pode ver que as minhas plantinhas, eu retiro elas e tem umas que já estão até com cor, já estão adaptadas por causa disso. Eu vou levando elas aos poucos, vou deixando elas tomando sol, não deixo sem o sol. Muitas pessoas falam que dá certo na sombra iluminada. Beleza, se der certo, se você plantar, deixa lá e ela não ficar estiolada, beleza. Mas se não, se ela ficar estiolada, você vai ter dois trabalhos. Por quê? Nasceu a mudinha, demorou um tempo pra germinar, pra crescer. Você vai ter que ir lá, cortar ela novamente, decapitar ela pra poder fazer ela enraizar de novo. Então, dessa forma aqui, você já tem o resultado mais rápido. Vai levando o seu berçário lentamente, devagar, ao sol, pra que ele também já saia. As mudinhas já saiam mudinhas bem fortes, bem resistentes. O sol é muito importante. E só o sol faz isso nas plantas, pessoal. Não adianta. A planta só fica resistente, só fica rústica, contato com o sol. O sol é vida, né? E vai fortalecendo ela, fortalece. A cor fica mais forte, mais vibrante. A folha fica mais firme. E a gente consegue isso através do sol. E precisa de suculenta, precisa de sol. Nós não podemos esquecer disso, né? Eu, até hoje, eu ouço demais, pessoal, no meu trabalho, trabalho com planta, né? Então, é o que as pessoas mais falam, querendo comprar suculentas pra levar pra sombra. Nem pode pensar uma coisa dessa. Suculenta na sombra, não tem como, não tem jeito. Suculenta dentro de casa, vazinhos bonitos, decorativos, um dia só, pessoal. Não deixem dentro de casa, né? Tem aquelas, sim, que pode ficar um pouquinho mais, que são, no caso, as alóis, algumas raotias. Mas, mesmo assim, acho que uma luz, um raio de sol pela manhã não faz mal nenhum pra elas. E elas gostam. Elas ficam mais saudáveis. Elas ficam com a cor mais bonita, mais intensa. Eu vou levantar o celular agora aqui, pessoal. Um pouquinho aqui pra falar com vocês. Mas, como eu tava falando, eu observo sempre isso no meu cultivo, que tem dado muito certo, pessoal. Muito certo. Deixem suas mudinhas, tomassem um pouquinho de sol, regam, regar também. Regar toda vez que tiver seca, se ela tiver a mudinha no berçário, né? Tem raiz? Pode regar. Tá seco o seu substrato? Pode regar. E rega, assim, aquela quantidade, assim, aquela borrifada que dá pra molhar o substrato. Não precisa ficar encharcando demais. E se tiver um berçário, assim, que não seja... Se ele tiver uma proteção, igual o meu, tem a lateral, assim, protegida, deixa eu tomar um sereninho de chuva. Às vezes chove, passa uma chuvinha rápida, pode deixar tomar. Agora, uma chuva torrencial, não, né, pessoal? Porque aí as mudinhas vão misturar tudo. E chuva demais também estraga. Eu perdi meu berçário ano passado. Início desse ano, né, perdi várias plantas do berçário por causa da chuva, né? Melou e aonde tava, tava respingando. Não tava na chuva totalmente, mas respingava. O ar tava muito, muito úmido, né? Porque a umidade do ar fica intensa quando tá chovendo demais. Então, melou. Eu perdi muitas plantas. Então, a melhor época do ano é o inverno. Outono e inverno, né? Outono e inverno. Vamos aproveitar, fazer bastante mudinhas. Mesmo que elas cresçam lentamente, né? Algumas vão crescer lentamente, outras não. Mas a gente tem paciência. Morrifa o adubo folhar quando for necessário. Se você ver que a sua mudinha tá perdendo a folha antes do tempo, a folhinha morreu. E você... E a mudinha tá ali sem raiz ou tá começando a enraizar. Entra com a adubação folhar. Ajuda demais. Prepara um adubo diluído, sabe? Em vez de você preparar exatamente a medida que vem lá no rótulo, né? Do adubo. Faça ele mais fraquinho e borrife mais vezes. Eu fiz isso, pessoal. Deu super certo. Eu tenho um vaso aqui que eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. Que tem pessoas que estão chegando agora e não viram ainda. Eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, pessoal. Esse eu já mostrei várias vezes aqui no meu canal. Mas pra quem não viu ainda, eu vou mostrar. Essas mudinhas aqui, eu tava com a folha. A folha seca. Ficou só as mudinhas bem minúsculas mesmo. Eu não sabia nem o que que era que tava vindo aqui, olha. E eu tô borrifando o adubo folhar de vez em quando. Sempre diluído. E tô mantendo ela. Olha a tolceira que tem aqui. Olha aqui o tanto de mudinha que tem aqui. Tá indo muito bem. Elas estão assim, né? Já tão ficando graúdas, bem grandinhas. Daqui a pouco eu já vou poder ou dividir elas. Ou passar pra uma bacia. Ou individual, ou juntas como estão aqui. Eu não sei ainda, né? Mas elas são peludinhas. Eu não tenho identificação delas. Não é nenhuma que eu conheço. Não é cetosa, não é paula. Assim, pelo menos das que eu conheço aqui. Da minha coleção aqui, né? Eu não sei qual que é que eu coloquei. Eu não sei qual delas ainda, né? Porque eu tenho algumas peludinhas ali. Mas assim, olhando rapidamente. Pelo menos a paula ou a cetosa não são, né? Pelo formato mesmo da folha. Então, pessoal, dá muito certo fazer dessa forma. E eu mostro pra vocês e falo. Tá perdendo mudinha no berçário? Entra com o adubo folhar. O adubo folhar vai fazer o papel da planta mãe, né? Que seria a folha, a planta mãe. Que estaria regando ela ali. E levando os nutrientes pra aquelas mudinhas. Se você não tem a folha, entra com o adubo folhar. Salva qualquer planta que tá enfraquecida, com poucas raízes, com o adubo folhar. Pessoal, tenho feito o teste aqui e é 100%. Eu espero que eu tenha tirado dúvidas pra quem tá começando aí, né? Que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, deixa o joinha pra mim. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.